Vai colocar um tiro no botar Olha a gravada! Olha a gravada! Saiu ele no chão! Tá que é a guinada do lado de baixo Suiza! Chega! o nosso navio a nossa de um ano não vai não esse cara aqui o divisa oi 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 Eu não tento dar tanto tiro assim, cara. Ui! Ela tá com o rodarado cabeceiro, rodado e não morrendo. Caraca! Tem que ser três tiros. Ah! Ah, isso é chato! Tá lá! Acha! Tá atrás! Certo! Acha! Não! 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 Tá com isso aqui! Tão pra acabar com essa banqueira? Isso! De nada! É! É, velho. Eu gosto disso. Ótimo! É Natal! Me inspirou, velho. Cara, eu nem quero acontecer um outro ressuscitado do chão, meu Deus. Vai? Caralho! Vai muito bem, sacou? Eu sou que é meu olho, não. A gente vai... Já as cães das cães. Já tinha ele e tudo isso aqui. Acho que ele saiu... Você morre no canal? Não, não. Não, não, não. Eu só vi umas 3 granadas e eu baixei aqui e dancei. Eu não vou lhe te falar nada tio, eu não vou lhe te falar nada. Não, não vou lhe. Não vou lhe me. Tchau, oi. Tchau! Tchau, tchau. Qual a equipada na份ia? . Tchau, tchau. Ah! Que caro! Alta que vê! Ah! 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 O que é isso? Agora eu vou de 12 mesmo! Vocês ficaram jogando Water Face? Vou lembrar os velhos tempos. É Coffee Dutty. Não lembro do espada. Como é que é o nome do jogo, Otávio? Water Face? Não, outro. Touch? Não, não, fala o que. Hã? 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 Calfe Dutty? Calfe Dutty? Pegou um Calfe Dutty? Você morreu também? Um cara atrás do rádio? Um cara atrás do rádio? Um cara atrás do rádio? Essa aqui não é? Chucurada! Porra! Eeeeh? Não tem nada que você se acertar! Calça! É, é bom! Voltei! Ai! Que batalha! Que batalha! vai lá isso vai lá vai lá tomou a dosada mas tinha que ter tirado antes que isso o Thiago a porra do lol nossa namorada namorada não tem nada esse moleque só pensa em duas coisas na vida logo que isso Thiago ah o que você está falando 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 a menos tá bom é tá bom eu também é o o o o o o o o o velho olha você gosta velho ai ai não abriu a faca na mão caramba deu tempo de você guardar a faca e atirar em mim ainda eu tava conseguindo não sei quatro eu acabei de nascer no tarde o 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